Tá pronta pra atacar Nada mais que prazer, pra depois esquecer Romance pra ela é tabu, vai entender Ela é complicada, mas ninguém deixa de olhar, pois é tão bela Ela é diferente, mas se liga, não cai na conversa dela Ela é complicada, mas ninguém deixa de olhar, pois é tão bela Ela é diferente, mas se liga, não cai na conversa dela Ela tá pronta pra atacar Com esse shortinho todo apertadinho, mandando beijinho só pra se ficar louco em se namorar Não quer compromisso, é assim o seu jeito de ser Nada mais que prazer, pra depois esquecer Romance pra ela é tabu, vai entender Ela é complicada, mas ninguém deixa de olhar, pois é tão bela Ela é diferente, mas se liga, não cai na conversa dela Ela é complicada, mas ninguém deixa de olhar, pois é tão bela Ela é tão bela Ela é complicada, mas ninguém deixa de olhar, pois é tão bela Ela é complicada, mas ninguém deixa de olhar, pois é tão bela Ela é diferente, mas se liga, não cai na conversa dela Ela tá pronta pra atacar Sempre, sempre, sempre Ela tá pronta ver Obrigado.